Música Primeiro agradecer imensamente a Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Santos, e uma honra estar aqui para conversarmos sobre um assunto que me é muito caro, que é direito e espiritualidade. Nós vivemos uns tempos, de uns tempos para cá, tempos muito difíceis, em que às vezes nós pensamos, todos pensam, que às vezes o primado da lei é o suficiente para termos o que se convencionou chamar de pacificação social. Mas eu procuro ir um pouco além dessa análise para fazer uma abordagem sobre espiritualidade, religiosidade e temas paralelos a isso. A iniciativa é muito interessante, mesmo porque o outro palestrista, o Dr. Jader, é um dos grandes especialistas do tema, sobre o tema, que discorre com tanta naturalidade e tanta afabilidade, principalmente, procurando trazer, além do nosso serviço, dos nossos expedientes, um sossego, uma paz interna, depois de analisarmos como a lei haveria de funcionar melhor. Veja, nós vamos tratar hoje de uma das principais agendas do século XXI, liberdade religiosa. Não há como não se tratar de problemas existentes no mundo hoje que não tenham, de alguma forma, passado, ainda que tangencialmente, pela liberdade religiosa, ou pela ausência de liberdade religiosa, ou por alguma forma de ataque à religião de alguém. Eu acho que grande parte dos conflitos que o mundo tem neste século XXI, estão, de alguma maneira, ligados à bandeira da religião. E o sectarismo, o fundamentalismo, afasta o direito de cada cidadão de professar a sua própria religião através de uma cultura que vem se aprimorando no mundo recentemente, que é a da imposição da fé sobre os demais. A Ordem dos Advogados do Brasil se orgulha de ser a primeira seccional do Brasil a criar uma comissão de direito e liberdade religiosa. Isso aconteceu em 2015. O doutor Luz Guilherme, hoje o presidente da nossa subsessão de Santos, criou também aqui a Comissão de Liberdade Religiosa. E por aí você vê a importância que tem este tema, porque ele aprimora a relação das pessoas a partir do momento em que elas passam a entender não apenas o direito que têm, não apenas as prerrogativas que possuem, mas que conhecem, principalmente, os advogados. Como atuar na defesa desses direitos. E as comissões da OAB têm essa função, vamos chamar de pedagógica, que é o da disseminação do conhecimento para a população, dos direitos que têm, no que diz respeito a todas as facetas ou gamas das suas vidas. No dia de hoje trataremos da relação que cada um tem com a liberdade religiosa. Bem, eu agradeço, e muito mais do que agradecer, eu dou parabéns ao presidente pela iniciativa de constituir essa comissão, de trazer esse tema, e fico honrado, extremamente honrado, de fazer parte da primeira palestra dessa comissão. No momento de intolerância religiosa, que hoje o mundo em todo vive, aqui a OAB de Santos está inovando, trazendo uma matéria relativamente nova, em que instituições religiosas de todas as matrizes têm a oportunidade de conhecer um pouco mais do direito e de suas obrigações. A Ordem dos Advogados do Brasil, mais uma vez, Inovando está trazendo todo esse povo, todas essas instituições de diferentes credos a conhecer esse direito e unidos, reivindicado o Estado, o direito, a possibilidade de realizar os seus cultos, enfim, as suas cerimônias de natureza religiosa, sem contratempos e em união. Hoje nós temos aqui representações de todas as matrizes religiosas que realmente estão interessadas em conhecer um pouco mais dessa matéria e reivindicar os seus direitos. Legenda Adriana Zanotto